Ok, pessoal, eu me chamo Antônio Neto, você está aqui na nossa comunidade de pregadores e nós estamos estudando sobre sermões temáticos bíblicos. Até aqui a gente já viu o que é um sermão temático e já vimos os quatro passos de como você pode preparar um sermão temático que é bíblico. E nessa aula nós vamos para uma parte prática. Eu quero então mostrar na prática para vocês como é que se prepara um sermão temático bíblico. Nós vamos ver aqui ou aplicar aqui os quatro primeiros passos do sermão temático bíblico, de como se preparar um sermão temático. Ok? Então deixa eu aqui compartilhar a minha tela com vocês para a gente então começar a nossa aula prática. Certo, então aqui você tem o programa eSword, como eu disse para vocês na aula passada, esse é o programa que eu utilizo para as minhas pesquisas. Veja que eu tenho o programa Logos, que é um programa poderosíssimo, certo? Mas para a pregação o eSword ele é o essencial, é o que você precisa para preparar um bom sermão. Ok? Então nós vamos utilizar, eu vou utilizar aqui o programa eSword e o eSword ele tem um recurso que é o recurso de editor de texto. Caso você não tenha, caso você não tenha um editor de texto, você não tenha o Word ou você não tenha, enfim, o Office, você pode usar o editor de texto do programa eSword, certo? E mesmo que você tenha o Word, então veja que quando eu abri aqui, então abri um texto, aqui uma nota de estudo, certo? Só voltando rapidinho aqui para eu mostrar a vocês, aqui a tela inicial do eSword, caso você não conheça ainda. Aqui em cima tem todas as opçõezinhas de tela, se você clicar no E, você vai abrir no editor, ok? E o editor ele tem dois tipos de notas de estudo. Ele tem a nota de estudo por texto bíblico e ele tem uma nota de estudo por tema, certo? Então, aqui está uma nota de estudo por texto, mas veja que eu preparei um sermão temático sobre as atitudes em relação à perseguição. Aqui, coincidentemente, eu abri, mas já serve para mostrar a vocês o que eu fiz. Então, a nossa igreja todos os anos faz o dia da igreja perseguida. Era o dia, eu estava escalado para pregar, então eu queria pregar sobre o tema da perseguição e as atitudes diante da perseguição. Então, eu fiz uma pesquisa e descobri aqui esses textos, certo? Então, eu fiz aqui esses textos e tirei três pontos, cada ponto desses textos. O primeiro ponto, nós precisamos exultar, é o que Jesus diz aqui, regozijai-vos e exultai-vos. Segundo ponto, nós precisamos orar, que se usa a prática de súplicas, orações e intercessões, certo? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E, em terceiro lugar, nós precisamos nos preparar também para a perseguição, certo? Então, aqui você vê que eu tirei um sermão de três pontos nesse tema, um sermão temático, ok? E o que eu quero, então, é... O que eu estou tentando, então, é mostrar a vocês esse passo a passo de como é que você faz isso, ok? Então, aqui no programa do eSword, você vem aqui em Notas Temáticas, ok? E aí você vai adicionar um tema, certo? Você vem bem aqui, ó, nesse papelzinho aqui em branco, clica nele, aí ele vai dizer o novo tema. E você, então, vai colocar o seu tema, certo? E aqui, então, nós vamos para o primeiro passo. Então, vamos aqui pensar no primeiro passo, lembrando a você que o primeiro passo é desenvolver e analisar o tema. Então, antes de você colocar o seu tema aqui no eSword, você precisa desenvolver e analisar o seu tema, certo? Como é que você faz isso? Você vai pensar no que a sua igreja está precisando, no que você precisa tratar na sua igreja, um tema que seja relevante e um tema que seja específico. Caso você vai fazer só um sermão, só um sermão temático, por exemplo, no dia da igreja perseguida, ou no domingo de Páscoa, ou na comemoração de Natal, dia das mães, então você tem que fazer um sermão temático ali naquele dia. Então, se for só um sermão, desenvolva um tema específico, ok? E, se for uma série de sermões, aí você desenvolve um tema geral, e então cada sermão com temas específicos, ok? Então, vamos imaginar que você vai fazer apenas um sermão, certo? E qual seria o tema? Bem, eu pensei, logicamente, que eu pensei de antemão aqui, para a gente não ficar quebrando cabeça juntos. Eu já quebrei cabeça antes, para a gente ganhar tempo. E o tema que eu vou desenvolver com vocês é o tema os cuidados com o uso da língua, certo? Então, vou colocar aqui cuidados com a língua, só para resumir, ok? Os cuidados com o uso da língua. Então, eu adicionei o tema, ele agora abriu aqui uma tela, certo? Aqui nessa opção tem todos os temas que você quer tratar. Eu já tinha aberto alguns outros para fazer o teste. Cuidados com o uso da língua. Então, aqui em cima você tem vários recursos de edição e tudo mais, que, por enquanto, a gente não vai utilizar, certo? Então, você desenvolveu aqui o seu primeiro passo. O passo 1, que é desenvolver e analisar o tema. Então, qual é o tema que a gente escolheu? Que, na verdade, eu, ditatoriamente falando, escolhi foi os cuidados com o uso da língua. Esse é o tema que nós vamos estudar. E, quando eu digo desenvolver e analisar, é importante que você também pense em qual é o seu propósito. O que você pretende com esse tema, certo? E vocês vão ver, mais para frente, que o seu propósito é fundamental no passo 4, na sua pesquisa. Como é que você vai selecionar os textos que você vai tratar? Você vai selecionar a luz do seu propósito. O que você está querendo enfatizar biblicamente na sua igreja? Então, pensando aqui no tema os cuidados com o uso da língua, o meu propósito é ensinar, ou vamos colocar aqui de maneira correta, quando você desenvolve um propósito, você não coloca o que você quer fazer, você coloca o que você quer alcançar, certo? Então, quando você desenvolve um propósito, você estabelece não ensinar isso para as pessoas. Isso é o meio. O seu propósito tem que ser algo nas pessoas. Então, o meu propósito é que os irmãos entendam como podem controlar a sua língua para não pecar contra Deus e contra os irmãos, certo? Então, esse é o seu propósito, que as pessoas entendam como elas podem controlar a sua língua para não pecar contra Deus e contra os irmãos. Aqui, então, está o seu primeiro passo, certo? E aí, se você quiser deixar mais bonitinho, você vem aqui, coloca aqui em negrito, certo? Você quer enfatizar aqui o seu tema, você coloca aqui, pode grifar tema, propósito, você pode grifar, enfim, você pode fazer o que você quiser para deixar bem bonitinho, certo? Se você tem um tablet, um iPad, no caso, o iPad tem o programa em Surge com as notas de estudo e fazer isso lá no tablet é bom que você já leva depois tudo prontinho lá no seu tablet mesmo, ok? Então, vamos para o passo de número 2. Vamos aqui para o passo 2. O passo 2 é delimitar o campo de estudo. Esse é o seu passo número 2, certo? Então, o que significa o passo 2? No passo 2, você vai estabelecer quais são, onde você quer tratar esse tema. Se você quer tratar na Bíblia toda ou se você quer tratar em um campo específico da Bíblia. Como é que você decide isso? Você vai analisar a luz do seu propósito, à luz daquilo que você já tem em mente, de textos que falam do assunto, certo? Então, você vai aqui. Mas é importante você delimitar o seu campo de estudo para que na hora que você for pesquisar o que a Bíblia diz, você pesquise só nesse campo de estudo. Você não pesquisa em outros lugares. Você pesquisa só naquele campo de estudo, ok? E, como eu disse a vocês também duas aulas atrás, se eu não me engano, quando você vai delimitar o seu campo de estudo, você tem que levar em conta também a natureza do seu tema, ok? Se você vai, por exemplo, tratar de um tema teológico, é importante que você pense, por exemplo, sobre soberania de Deus. Então, você precisa delimitar. Você quer tratar sobre soberania de Deus apenas no apóstolo Paulo ou em Paulo e nos Evangelhos? Ou então em Paulo e um Evangelho? Ou em Paulo e Lucas, que era parceiro de Paulo? Então, você precisa saber estabelecer qual campo de estudo você vai tratar, especialmente se você vai fazer algum estudo de cunho teológico, certo? Então, isso é fundamental. Se o seu sermão temático ou se você está dando uma palestra temática de cunho teológico, o seu campo de estudo, a delimitação do campo de estudo, ela é fundamental. No nosso caso aqui, eu decidi que o nosso campo de estudo vai ser toda a Bíblia, ok? Nós vamos fazer uma pesquisa aqui em toda a Bíblia. Por que eu escolhi tratar em toda a Bíblia? Simplesmente, pessoal, porque esse assunto aqui dos cuidados com o uso da língua, eu sei que é muito amplo. eu sei que ele é tratado em vários textos da Bíblia. E eu quero ter essa abordagem abrangente, certo? Então, eu sei que o livro de Provérbios fala sobre isso, eu sei que o livro dos Salmos fala sobre isso, eu sei que Tiago fala sobre isso, eu sei que Pedro fala sobre isso, então, eu tenho uma noção de textos que falam sobre isso, e a minha noção já me acusa que há textos no Antigo e no Novo Testamento. Ah, professor, mas e se eu não tiver essa noção? Se eu não tiver a noção de quais textos? Não tem problema, certo? Não tem problema. Se você não tem noção, aí é que você tem que colocar que é em toda a Bíblia mesmo, ok? Mas eu coloquei em toda a Bíblia porque eu quero ter uma compreensão abrangente a respeito dessa questão do uso, dos cuidados, como se controla a língua, ok? Então, nós vamos para o passo de número 3, e no passo de número 3, a gente tem o estudo das palavras relacionadas ao tema. Por que estudar as palavras relacionadas ao tema? Porque aqui você vai ter o seu material de estudo, ok? Como é que se estuda um tema na Bíblia? É pesquisando os textos bíblicos que falam deste tema, certo? Agora, como é que a gente encontra os textos bíblicos que falam desse tema? por intermédio de palavras chaves. Então, vamos colocar aqui ao invés de palavras, entre parênteses, palavras chaves, certo? A gente precisa, a gente vai encontrar através do uso de palavras chaves relacionadas ao tema. Então, no nosso caso, e aí vocês podem me ajudar aí no chat, certo? eu encontrei pelo menos três palavras chaves relacionadas ao meu tema. Palavras essas que tenho a impressão de que elas vão aparecer quando eu for fazer uma pesquisa sobre essa questão dos cuidados. Ou seja, são palavras que eu imagino que serão utilizadas pelos textos bíblicos para tratar daquele assunto. Então, sempre que a Bíblia for tratar daquele assunto, ela vai usar as palavras chaves típicas daquele assunto. Como é que eu sei disso, professor? Porque a linguagem é assim. Nós somos assim. Por exemplo, se eu for conversar sobre matemática com você, eu vou começar a usar os termos típicos da matemática. Se eu for conversar com você sobre química, aí eu vou começar a usar os termos típicos da química. Então, se eu for conversar com você sobre o uso da língua, o controle do uso da língua, então, quais são as palavras típicas relacionadas a isso? O que geralmente você utiliza quando você está falando a respeito deste assunto? Certo? Então, eu penso, por exemplo, na palavra língua, ela é óbvia, então, eu preciso pesquisar essa palavra na Bíblia, eu penso também na palavra boca, certo? Porque eu sei que por vezes a gente se refere à fala com língua e à fala com boca. Então, me lembro aqui do texto em que o Senhor Jesus Cristo fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, aqui você tem a boca sendo usada, mas Tiago fala do uso da língua. Então, você tem língua e você tem boca, certo? Então, aqui o lábios, isso, Felipe, muito bom, eu nem tinha colocado lábios aqui, mas perfeito, lábios também precisa entrar. O Crayson colocou aqui controle. Por que que eu não colocaria a palavra controle aqui? Porque aí controle já é muito abrangente, certo? ou seja, ela já expande os horizontes de quando a gente está falando da língua. O melhor é eu encontrar os textos que falam do assunto, certo? E aqui eu já estou antecipando o passo cinco para vocês. É eu encontrar os textos que falam de língua, que falam de boca, que falam de lábios, e aí nesses textos que eu encontrar, eu ver qual deles fala sobre controle, ou trata a respeito do controle da língua, controle da boca, controle dos lábios e por aí, certo? Então, aqui eu estou pensando em palavras-chave, quando se fala em língua, boca, lábios, e vamos colocar mais uma aqui, que é o verbo, certo? A gente sempre tem que dar uma olhadinha no verbo, o verbo falar, fala, certo? Porque o Senhor Jesus Cristo diz lá que a boca fala, então, não custa nada a gente dar uma pesquisada no verbo falar na Bíblia, ok? E ver quais textos falam a respeito deste assunto, ok, pessoal? Então, nesses três passos aqui, vocês têm alguma dúvida até agora? Então, coloquem aí no chat, eu vou dar um tempinho aqui para vocês me dizerem se vocês têm alguma dúvida ou alguma sugestão, ok? Antes da gente ir para o passo quatro, porque o passo quatro, ele já é um pouco mais trabalhoso e vai levar um pouco mais do nosso tempo, certo? Se vocês têm alguma dúvida, por favor, perguntem. Então, o Felipe colocou aqui, quando o Senhor diz sobre estudar toda a Bíblia, eu tenho que anotar todos os textos relacionados. Felipe, na prática ou na teoria, sim, certo? Mas você vai ver que a sua pesquisa, o passo quatro, ela não é uma pesquisa manual. Você não vai pegar a sua Bíblia e vai ler a Bíblia toda marcando os textos. Não, a gente vai usar uma concordância. E aí, na concordância, você já vai selecionando os textos. Entendeu? Então, você já vai coletando os textos que tratam daquele assunto. Ok? Então, o passo três, desculpe, o passo quatro, ele já é quase ligado ao passo cinco. Certo? Nós já vamos hoje fazer uma parte do passo cinco. que é o assunto da próxima semana, não só o passo cinco, como também o passo seis. Ok, pessoal? tchau.